É box tailandês, é muay thai Fecha a guarda, firma a base, se vacila você cai Sente a força do meu jab, segura o meu cruzado O puro tá cerrado, o antebraço calejado Mas antes de formar, de chegar nisto aqui O treino é pesado, tu não pode desistir O alongamento se torna essencial, agachamento Flexão e abdominal, muitos querem pouco sonho Na arte tailandesa, muito mais que uma luta Isso por certeza forma homens e mulheres De caráter e nobreza, muay thai A luta das oito armas, força, equilíbrio Disciplina elevada, o respeito pelo mestre Ele que luta no local, no seu turno É preciso ter conduto, é preciso humildade Pra poder chegar, se cair ou não permita Você tem que acreditar Só quem é capaz é do puro e grita thai Só quem é capaz é do puro e grita thai Taino, taino, taino Taino, 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 taino